Olá pessoal, 15 de agosto de 2022, Rio Araguaia, Praia Remanso dos Botos, em São Geraldo do Araguaia. Você precisa vir conhecer as maravilhas do Araguaia, viu? Fica distante da cidade, a 30 quilômetros. Praia Remanso dos Botos, olha aqui a qualidade da água. Rio Araguaia, aqui é Praia de Água Doce, viu gente? Praia da nossa região norte do país aqui, né? É de rio e de água doce. Pra você sempre nos acompanhando em nossas redes sociais, compartilhando aí as nossas transmissões. Nosso carinho, nosso muito obrigado. Lá do outro lado ali é o Tocantins e desse lado aqui, ó, é o Pará, beleza? Ali é onde o pessoal guarda os veículos. Ali também tem apartamentos pra você posar com a família. Ali as tendas na praia. Aqui é conhecido como Praia da Remanso dos Botos, do amigo que tem um restaurante ali, ó, que serve a comida. É o nosso amigo Chico Fernandes.